Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Ato afirma e derrubir a oposição a que contribui da paz no desenvolvimento. Timor-Leste Ida Paz, Timor-Leste Ida Grande, Timor-Leste Ida Desenvolvido, buras para Timor-Leste Toma, Desenvolvido a Timor-Leste Toma. Comprecia em Sida, vai em Toma, BDU em Sida, em Minato Asuma, em Teve Zuremanto, em Teve Zuremanto, em Teve Zuremanto, em Teve Zuremanto, em Beirai Lulis, em Beirai Funilandira, em Bombaté Mía Silachotu, Est quotes, eu comemar a Rasi, que está, a hora pronto de toda a Siirggasse Múnia заметir, que construíel Estado de Direito Democrático, que começare a Practice Partido Democrático, que servirem pouco generacionalmente, Companheira Sera, Companheira Sera, Companheira Sera, Companheira Sera,